Bem-vindo ao Nordeste, meu presidente Que eu já tava, era cansado de tanta promessa És um homem de palavra, vejo em teu olhar Meu presidente, aqui tem gente que se vira Só por um doce, a família é de parte o coração É como se o Nordeste não fizesse parte da nação Perdão por não ter votado em dia Que passaram imagem falsa com o senhor pra nossa gente Mas você é um homem decente, um baita presidente Foi Deus quem colocou na prestemácia Você é um grande espelho pra toda a nação O Nordeste reconhece conquistou meu coração Você não é brigadinho, é um verdadeiro mal Tentaram até dar fim a sua vida Por não ter outra saída de ganhar de você A nação pediu pra Deus pra não deixar você partir Se você está aqui, é por perto e sou de Deus Bolsonaro é o nosso presidente O Brasil de conta a conta tem que colocar aí A bandeira perfeita, a comunista teve que sair Obrigado por lembrar da nossa gente Do Nordeste do Caribe que não gostou de você Vamos esquecer o passado e fazer o Brasil crescer Eu sou Bolsonaro, sou sim Eu já estou me acostumando É Brasil acima de tudo e Deus acima de todos Eu sou Bolsonaro, eu sou Bolsonaro, sou sim Eu já estou me acostumando É Brasil acima de tudo e Deus acima de todos Eu sou Bolsonaro, eu sou Bolsonaro, eu sou Bolsonaro Bem-vindo, meu presidente Me desculpe se eu fui conhecido e decente É que falaram que o Senhor era o presidente Que a portal doce a família é o nosso alimento Bem-vindo, meu presidente Deixa aí uma cadeira e vamos conversar Que eu já tava, era cansado de tanta promessa És um homem de palavra, vejo em teu olhar Meu presidente, aqui tem gente que se vira Só por nossa família é de um quarto e um coração É como se o Nordeste não fizesse um parque da nação Perdão por não ter votado em dia Que passarem mais de falsa do Senhor pra nossa gente Mas você é um homem decente Um baita presidente Foi Deus quem colocou na presidência Você é o grande espelho pra toda a nação O Nordeste reconhece como estove o coração Você não é picadito, é o verdadeiro irmão Tentaram até dar fim a sua vida Por não ter outra saída de ganhar de você A nação pediu pra Deus pra não deixar você parcer Se você está aqui, é por permissão de Deus Bolsonaro é o nosso presidente O Brasil de ponta a ponta, quem te colocou aí A bandeira vermelha, comunista, teve que sair Obrigado por lembrar da nossa gente Do Nordeste, do Calente, que não voltou em você Vamos esquecer o passado e fazer o Brasil crescer Eu sou Bolsonaro e amo, sou sim Eu já estou me acostumando É Brasil acima de tudo e Deus acima de todos Eu sou Bolsonaro e amo, sou sim